Hoje eu estou aqui com um alemão, na Democrate, que tem umas obras incríveis e vai falar com a gente um pouquinho da sua história. Como começou? Alemão? Por que alemão? É, é um período de infância, né? Nasci em Assis, interior de São Paulo, que tem que mais perto de Maria, tem que falar perto de uma cidade que é mais conhecida. Porque, às vezes, as pessoas não conhecem. E me conta um pouquinho dos mais de 25 países que você já visitou e quando começou a sua carreira. É, para viver de arte no Brasil é complicado, né? É difícil, é. A gente tem uma gratidão muito grande pela internet, né? É o que consegue, né? As redes sociais. Em quantos anos você começou a cantar? A minha mãe mesmo, eu dei uma entrevista na semana retrasada, minha mãe falou assim, Eu não lembro, eu não conheço por gente, mas você tem, você desenha, a bíceira. Eu tenho uma filha também, ela adora desenhar. Eu acho que começa, tem gente que tem um bom vez de ser. É, porque na verdade a gente também começa a desenhar. Desenha. E alguns nunca falam. Continuam, é verdade. Continuam, eu não parei nele. Me fala um pouco dessa identidade toda. A gente sente muita alegria com esse coloreiro aqui. Eu queria que você me falasse. Qual é o seu, como é que você diz para as pessoas um pouquinho sobre a sua obra? É, que você pega pessoas coloridas, pessoas que são contraídas, com música, alegre. E sem face. Sem face, porque eu coloco as pessoas para elas se vestirem, né? Eu coloco as roupas. E as cores. As cores. E as personagens se identificaram. E sempre os três balões. Aqui, ali, né? E algumas outras obras que eu já tive a oportunidade de ver. A maioria das obras. E que a gente vai mostrar também. É, eu queria que você me falasse. Drei, três, três, trinta anos? Sim, é a minha idade. É, a minha idade dele. Por isso que eu falei trinta e não trinta e dois. Já o ele sou eu para a obra, né? Depois já você é a obra. Sim, né? Que esse aqui é esse. É esse que a gente pode mostrar. E depois a gente vai mostrar os outros também, né? Então, esse trabalho que você está fazendo com a DEMOCRATIC, que é uma exposição, né? Que você está fazendo hoje. E eu sei que você tem uma gente que trabalha de várias formas com você. Sim. Já até falei para fazer uma coleção de camisetas, para a gente poder fazer uma exposição em algum evento do All Shopping, em algum shopping center. E eu queria que você deixasse aqui um pouquinho dos seus contatos e como a gente faz para conhecer mais sobre você, para o lojista que está assistindo, o hotel, o shopping que está assistindo. Ah, legal. Hoje eu tenho um site também, que é oficial do Limão Arte. Pode estar procurando no Google. Oficial. É. Hoje eu estou colocando a Limão Arte no Google, vai aparecer bastante coisa. Se tem alguma coisa de bicicleta, né? Porque você tem Facebook e tem Instagram. Sim, tem a página do Facebook, Instagram. Tudo é Limão Arte e Temudo. Legal. Vocês podem estar acompanhando também, sempre postando, né? Não só eu que cuido das redes sociais, mas também eu gosto de sempre, às vezes, umas viagens, eu acabo postando. Porque eu gosto de ver essa animação. Lógico. Responder. E quem fala de arte, fala de moda, fala de cultura, de música, de tudo. Exatamente. Gente, a arte, ela é um dia. E gosta de viajar, né? Porque você gosta de viajar. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Conhecer pessoas, conhecer o mundo. É isso mesmo. Essa ligação com a moda, também, com a música, é tão presente na arte. É uma pena que a gente não tem tanto tempo, mas eu vou voltar a falar com ele em outro lugar. Ah, sim. Obrigada. Prazer em te conhecer. Até mais. Muito boas vendas. A pessoa só tá sendo maravilhosa. Alegrando as pessoas, eu já tô feliz. É isso aí. Essa é consequência. Obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.